A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou projetos que criam 542 cargos comissionados. São aqueles que dispensam o concurso público, são preenchidos por indicação política. Os cargos vão ser distribuídos entre a Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Justiça. O aumento de cargos comissionados em pleno ano eleitoral gerou críticas da população e de várias entidades. Toda essa carga de tributos, 94% estão comprometidos com folha de pagamentos. Quando vemos então que estamos querendo contratar mais, será que não dá para reciclar ninguém, para ocupar essas vagas, criar oportunidades de reciclar o próprio time? E se os gestores públicos não fizerem a sua parte de reduzir pessoal e despesas, nós vamos continuar pagando todos esses tributos que são muito caros hoje e está inviabilizando muitas atividades econômicas. Serão ao todo 542 novos cargos, 121 para a Assembleia Legislativa, 160 para o Tribunal de Justiça e 261 para o Ministério Público. O projeto foi aprovado a toque de caixa pelos deputados com duas votações no mesmo dia e sem a necessidade de redação final. Caso seja sancionado pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, o aumento de cargos irá custar cerca de 100 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná fez questão de defender a proposta, que segundo ele, servirá para melhorar a estrutura de alguns setores. Na Assembleia, cada um dos novos funcionários irá receber entre 10 e 15 mil reais por mês. Não há nenhum impedimento legal, caso contrário, nem o Tribunal de Justiça, nem o Ministério Público apresentariam projetos dessa natureza. Não há objetivo político, pelo contrário, são servidores que não ficarão à disposição de deputado, vamos deixar isso claro. Não estarão em gabinetes de deputados. São funcionários que irão prestar serviço ao Poder Legislativo, batendo o ponto pela manhã, ao meio-dia e final da tarde. Em nota, o Ministério Público informou que os novos cargos servirão para adequar serviços, principalmente nas promotorias do interior do Estado. Já o Tribunal de Justiça não se manifestou. Bom, o fato é que na Assembleia Legislativa há uma situação que é o sonho de todo político. O político adoraria poder fazer nomeações à vontade. A lei foi feita justamente para conter político ambicioso. E o fato é que sempre há um jeitinho de fazer as coisas no Brasil. Então, nós estamos aí com esses cargos, 542 cargos. Pode até ser que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público realmente tenham necessidade e lá vai ser útil. Mas e a Assembleia Legislativa? 121 cargos, só aí vai um terço desse valor de R$ 100 milhões por ano? Porque aí já vão R$ 31 milhões para a Assembleia Legislativa. Quer dizer, vai ser possível nomear pessoas. Praticamente, doar o cargo, então, para aqueles que, por um motivo ou outro, são os preferidos. Praticamente, doar o cargo.